Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Android Sempre. E hoje galera, eu estou aqui para mostrar para vocês que chegou aí mais a atualização ZTO Brasil. Deixa o likezão porque isso aí fortalece muito o crescimento do nosso trabalho. A gente está publicando conteúdo novo todo dia, tá pessoal? Todo dia tem vídeo novo aqui na plataforma do YouTube, beleza? Quer mandar um salve para o Kaique Leal. O Kaique mandou a informação para a gente, mandou um x-log para a gente lá no nosso Telegram. Inclusive pessoal, confere nas nossas redes sociais. Instagram, arroba de rodeado, tudo minúsculo junto. Tem o nosso canal no WhatsApp, nosso canal no Telegram. Entra aí, tá? E na descrição do nosso canal do Telegram tem um link do nosso grupo, tá pessoal? Grupo da comunidade Samsung, beleza? Então olha só pessoal, o x-log é esse aqui que chegou para esse dispositivo da Samsung. E aqui você pode ver, pesando 1,3 GB, tá pessoal? Uma atualização bem grande, tá? Para esse aparelho aqui. Pessoal dava um i5.1, né? Que é a versão mais recente. E aqui você pode ver binário 6, pessoal. A725MUBU6DWJ1, binário 6. E o patch aí, 1º de outubro de 2023. Vai lembrar, pessoal, para quem tem um modelo Galaxy A34 5G, já recebeu esse patch de outubro, tá? Inclusive já fiz vídeo aqui no canal atualizando ele. Se você não viu, confere aí. Vou deixar aqui em cima nos cards para vocês conferirem por aí, beleza? E aqui você pode verificar ZTO, ou seja, não pode ser vinculado a operadora. Para a datinha, em claro e vivo, tá? Tem que ser ZTO, pessoal. Tem que ser RETBR, fechou? Então é muito importante vocês se atentarem a isso daí. Isso aqui é o Galaxy A72. Então se você tem aí o A72, pessoal, já está disponível para você baixar essa atualização. E com certeza é um patch de correção de bugs, pessoal. É um grande atualização aí, tá? É um grande update. Então é muito importante vocês instalarem essa atualização no seu Galaxy A72. E aí você pode passar aqui embaixo nos comentários a sua opinião, pessoal. Melhorou, piorou, está a mesma coisa. É muito importante a sua opinião aí aqui nos comentários. Porque assim você acaba engajando mais o nosso conteúdo, pessoal. O nosso canal, beleza? Mais uma vez, Kaique Leal, muito obrigado de coração pelo Change Log. Muito obrigado mesmo, tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. O Galaxy A72 vai receber a atualização. Mais uma vez, é muito importante lembrar. Se ele for vinculado, vai demorar um pouco mais para vocês receberem esse update no A72. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.